Há quatro anos, a história de Daniele poderia ter tomado um caminho diferente. Ela sobreviveu. Georgette, sua treinadora, ficou paraplégica. O acidente marcou demais a minha vida. Sei lá, às vezes eu penso que eu poderia não estar mais aqui fazendo ginástica, fazendo um esporte que é a minha vida. A Georgette é uma inspiração para mim. Ela me mostrou que é preciso ter força e que é preciso dar valor à vida. Muitas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu tive. Imaginem quantas vidas interrompidas, quantos talentos desperdiçados. É por isso que eu estou aqui, para pedir a participação de todos. Vamos dirigir com mais responsabilidade. Vamos vencer essa luta por um trânsito mais seguro. No trânsito, tem preferência à vida. Tchau.